Fala pessoal, beleza? Rodrigo aqui falando sobre o concurso da Câmara Municipal de Paulínia, São Paulo, edital 2024 para o cargo de adjunto legislativo. Se eu tivesse o like, ative as notificações, chega mais. Gente, o edital atípico, ninguém estava esperando, ninguém estava estudando para a Câmara de Paulínia. Ninguém vai fazer isso. Esse aqui é aquele tipo de edital que você que já está na pegada dos concursos, já estava estudando para o CNU, TSE, estou estudando para o TSE, estou aqui, estou estudando aqui para tribunais, estou estudando para o concurso A, concurso B. É para você e você também que está começando. Nada impede de você participar. Porque assim, esse edital é uma oportunidade muito boa, está pagando bem, pagando ali R$ 6.656,54, além dos benefícios. A carga horária é 40 horas semanais e atenção quanto ao prazo das inscrições também. localizado no estado de São Paulo. Então, as inscrições seguem abertas, considerando a gravação desse vídeo. É para preencher duas vagas, pessoal. Não é aquela quantidade de vagas astronômicas. Tende a atrair poucos candidatos. Aí que mora a oportunidade. Mais um motivo para você participar da prova. Então, quem tem ensino superior em qualquer área, com registro da entidade de classe competente, se aplicável, os profissionais selecionados, deverão cumprir uma carga horária de 40 horas semanais. A gente tem benefícios, benefícios também são interessantes. O saco da Banca Organizadora é o ABCP. A taxa de inscrição é o valor de R$ 93,65. Então, a prova está prevista para o final do ano, dezembro. Vai ser feita mediante prova objetiva. E vai ter questões de língua portuguesa, matemática, conhecimentos gerais, atualidades e conhecimentos específicos. Talvez você pense assim, pô, vou estudar muito. O conteúdo programático está pequeno, pessoal. Está pequeno. Você que já está na pegada, você que já está estudando, você que já tem conhecimento, já tem malícia já dos concursos. Vale a pena, pessoal. Vale muito a pena. Esse concurso vai ter validade de dois anos, contado a partir da homologação, podendo ser prorrogado por igual período. Vale a pena. Se você quiser material de apoio, material de estudos, tem aí na descrição dos seguintes comentários. Você pode fazer o download do material. O material é a sua disposição para você estudar para a prova. Sobre a Banca Organizadora. Poxa, não tem provas, não achei, calharam de provas. Você pode fazer, pessoal, questões da Banca, Sebrasp, FCC, FGV. O importante é você estar estudando de acordo com o conteúdo programático que está no seu edital. Isso que é o mais importante de tudo. Não é você também se apegar só à banca. Você também pode baixar provas no PCI Concurso, no Q Concurso. Verifica se tem lá provas da Banca Organizadora. Talvez você fale assim, poxa, eu não conheço. Mas não tem problema, pessoal. Você pode fazer provas de outras bancas organizadoras. Nada te impede. Fica aí a dica, fica aí a informação, tá? Bom, o que eu tenho para dizer é isso. Deixe seu like e seus comentários. Ative as notificações. Inscreva-se aí no canal. Qualquer novidade, volto a falar sobre o concurso da Câmara Municipal de Paulina. Até a próxima. Eu fui.